Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos Mais um vídeo aí pra galera Mas antes aí quero mandar um grande abraço a todos os inscritos do canal E você visitante, seja bem-vindo Espero aí que possa apreciar o vídeo aí Estou fazendo aí uns vídeos aí da semana da criança Estou colocando vários vídeos aí, tipo uma maratona de vídeos, só de brinquedos E vou colocando mais esse aqui pessoal Que é do Monstros S.A. Olha aí Eu já tinha comprado o Sully Tinha comprado o Chupacabra aqui Que era pra colocar na estante de enfeite Aí agora eu comprei o Mike E por incrível que pareça pessoal, olha o preço Preço bacana, bem baratinho Olha aí Boneco Tem articulações No braço aqui também Olha aí Esse aqui também Tudo bem articulável aí Cabrinha feio E agora eu vou Tá abrindo aí o Mike E agora eu vou Eu que ficava falando aqui, eu chamo, eu chamo esse bicho aqui de zoiudo, aí a, meu filho fica falando, não pai, não é zoiudo, é Mike o nome dele, aqui atrás, ó, tem os outros bonecos, da coleção, olha aí pessoal, o zoiudo aí, o Mike, o Mike Wazowski, o olho dele se mexe, ó, só os três juntos aí, olha aí pessoal, novamente o preço aí, ó, deixa a minha câmera tentar focar, olha aí, então pessoal, esse aí foi um videozinho rápido aí que eu fiz aí pra vocês, mais um video aí da Maratona da Semana da Criança, que foi do Universidade do Monstros S.A., os bonequinhos, espero aí que, quem tá procurando aí pelos bonecos, quem gosta de colecionar, quem gosta de colocar na estante esse tipo de boneco, gosta de presentear aí, tenha gostado do video, se você gostou aí pessoal, dá um joinha aí, ajuda a divulgar o canal, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, só fazer que eu estou aí, e estarei respondendo aí nos comentários, e você viu que o preço, né, bem baratinho, não tem desculpa para presentear as crianças aí no Guia da Criança, hein pessoal, valeu pessoal, um grande abraço a todos e fui, até o próximo vídeo, valeu!